Vem cá, meu bem Não pode acabar, o destino não pode nos separar Refazer a nossa história é o que importa agora Um céu pra se olhar e se apaixonar Não há o que dizer, nem o que desvendar Não adianta sopor, pois no jogo do amor A razão sempre pede pra emoção Não há o que dizer, nem o que desvendar Não adianta sopor, pois no jogo do amor Quem manda é o coração Vem cá, meu bem, vem cá dizer Que nunca vai me esquecer Eu lembro tanto do amor da gente Do tempo em que tudo era tão diferente E um amor assim não pode acabar O destino não pode nos separar Refazer a nossa história é o que importa agora Um céu pra se olhar e se apaixonar Não há o que dizer, nem o que desvendar Não adianta sopor, pois no jogo do amor A razão sempre pede pra emoção Não há o que dizer, nem o que desvendar Não adianta sopor, pois no jogo do amor Quem manda é o coração Quem manda é o coração Não há o que dizer, nem o que desvendar Não adianta sopor, pois no jogo do amor A razão sempre pede pra emoção Não há o que dizer, nem o que desvendar Não adianta sopor, pois no jogo do amor Quem manda é o coração Quem manda é o coração Quem manda é o coração